Porta-moedas feito com lata de sardinha, ideia fácil para você fazer, usar, presentear, vender, em poucos minutos já está pronto. Eu utilizei EVA com glitter e você pode utilizar outros materiais também, como por exemplo o feltro, com certeza vai ficar lindo. Fiz o acabamento com passamanaria, coloquei uma flor com fita de cetim, chatom e aí já está pronto. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Olá, eu sou Flávia Martins e no vídeo de hoje trago uma ideia com a cola T6000 da Tecbond. De forma rápida e fácil, você vai decorar o chinelo com pedrarias, strass e muito mais. Essa cola é excelente, vai grudar mesmo. Estou fazendo aí um detalhe para deixar o chinelo ainda mais charmoso. Você pode usar, presentear, vender, esse aí com certeza já tem dona, não precisa nem falar o nome, né? Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve tem mais passo a passo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos fazer uma garrafa oratório, utilizando materiais reciclados. Começa aplicando a tinta branca e depois a tinta spray dourado. Faça o acabamento interno da latinha com feltro e cola de silicone. Faça também no fundo da garrafa. Agora, com uma trança de fio de malha, vou colar, utilizando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer aí essas pecinhas com tinta renda, para colar. E agora, faço flores com sacola de pão. Pode utilizar outro papel também, o que você tiver em casa. E a garrafa já está quase pronta para você utilizar, vender ou presentear. Pingente feito com cola quente. Arte de Flávia Martins. Deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é super fácil. Também pode fazer chaveiro, utilizar aqueles moldes de silicone, para fazer peças diferenciadas. Em poucos minutos, já está pronto para utilizar. Se ficar alguma rebarba, é só remover com a ajuda de uma tesoura. E assim, você vai fazer aí chaveiros, pingente, entre outros. E assim, você vai fazer aí.